E aí, Gorizata, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, e mais um episódio de Tomb Raider Anniversary. Este é o quarto episódio, e vamos continuar a nossa aventura aqui no Vale Perdido. Então, a gente vai ter que escorregar de novo aqui nessa parada, e vamos para a treta que eu falei que vai ter. E agora vocês vão ver o tamanho da treta. Não é fácil o negócio agora. Olha só quem apareceu, os nossos queridos amigos da série Dinossauros contra Zumbis. É os Velociraptores, cara. Sai! Aê, já eliminei um, sai de mim, bicho, sai de mim, sai, 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 tu. Toma então, aê. A salária é muito Matrix, sei lá. Ah, errei o tiro. Ui, sai daí. Não, 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 aí não. Deixa eu fazer umas ginásticas olímpicas aqui para me afastar dos caras. Meu Deus, tem um cara aqui. Ah, não, 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 assim vocês vão me matar, nossa. Ó, vocês não sabem brincar, né? Ó, vocês não sabem brincar, né? Então tá. E aí, então? Ué? Ficou perdido? Agora o chumbo pegou de verdade, agora... Ah, droga, errei o negócio. Não é fácil acertar aquele tirinho ali. Beleza, terminou. Ou não. Ó, vem mais. Vem uma galera. Não, eles não estão vindo pegar a Lara. Eles estão fugindo. Desse... Dessa lagartixa criada Todd. Beleza, então corre, minha filha. Agora nós temos que fazer o esqueminha aquele, né? Pra baixo. Ui, olha a bocada. Olha, pra cima. Ó, os bichos estão fugindo e estão querendo pegar a Lara igual. Aí, conseguimos escapar. Só que agora tem que enfrentar o senhor lagartão gigante. Que na verdade é um tiranossauro rex, né, cara? Eu que tô zoando com o bicho. Ok. Tem esses negócios aqui agora. Ui, o bicho já tá aqui. Tá, eu tô sabendo. Ah, não, 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 não. Esse negócio só atrapalha a gente. Ah, droga. O negócio... Aquelas instruções dele parecem só pra atrapalhar. Vamos ver se eu consigo atrair o bicho por cá. Vem, bichão. Vem, bichão. Toma. Aí, se machucou no negócio? É, tomou um bom dano. Ai, eu tô aqui. Vamos ver se a gente consegue atrair ele pra ali agora. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem, 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 vem. Aí, dá de cabeça aí nesse negócio. Agora corre pro outro lado, minha filha. Tá quase morrendo esse bicho. A gente sabendo fazer o esquema aqui não é difícil. Agora tem que atrair ele pro lado de cá. Olha, o bicho tá muito perto. Olha, o bicho. Sai fora, bicho. Deixa eu ir pra lá. Vai fazer... Ah, não! Vamos usar um grande aqui. Aí. Vamos ver se eu atraio ele certinho. O ruim é que a gente tá indo de costa no negócio. Daí fica difícil. Aí, dá de cabeça nisso. Aí, toma. Bem feito. Tu ainda vive, bicho? Olha aí, quer treta ainda. E agora, Lara? Pra baixo, minha filha. Pra cima, minha filha. Aí, enfrentamos o senhor lagartão criado a Todd. Beleza. É uma lagartixa criada a Todd, né, cara? E aí, ficou desse tamanho aí. Tomou chá de coqueiro quando criança. Beleza. Vamos pegar os negócios que tem aqui e vamos seguir o nosso caminho, né? É, não é tão simples fazer aquele... Aquele negócio ali do... Aquele é Matrix ou... É o Bullet Time, que se chama. Na verdade, aquilo é originário de outro jogo que agora me falhou o nome, cara. Como é que é o nome do jogo que aquilo é originário? Daqui a pouco eu me lembro e falo pra vocês. É um jogo que todo mundo conhece e agora me escapou o nome. Vamos pegar tudo que tem aqui por baixo. Tem umas munições aqui. Mas eu não tenho essa arma. Vou falar nisso. Eu queria recarregar, mas não recarrega. Só dando o tiro final ali pra depois recarregar. Tá, mas o negócio é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Por aqui eu acho que não vai ter nada. Nós temos que subir ali onde o bicho quebrou, né? Porque daqui não dava pra sair. Isso aqui é tipo uma arena, ó. Tem pra lá. Mas é muito alto. Então, tem um caminho por ali por cima, ó. Vamos ver se a gente descobre... Tem um negócio lá também. Vamos ver se a gente descobre aqui onde o bicho morreu aqui. Ó. Ali está a terceira engrenagem, né? Porque no outro episódio eu achei duas engrenagens e está ali a terceira. Então, só deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tem nada aqui. Ah, não. Ela não vai se segurar nessas pedras aí. É. Vamos aqui, ó. Pegar a engrenagem, que é o que a gente estava procurando, né? Então. Tá. Vamos ver se não tem nada mais por aqui. Não. Então, vamos descer nessa água aqui. Tem alguma coisa aqui por baixo? Vamos procurar. Tem um túnel ali. E, aparentemente, é a nossa única opção de caminho. Porque não tem mais outro lugar para ir aqui. Né? Não tem. Então. Vamos seguir o túnel. Onde isso nos leva? Não sei. Sobe, Lara. Sobe, senão vai morrer afogado. Aí. Tá. Chegamos aqui nesse lugar. Ah, esse lugar é aquele lugar. Eu acho que eu via lá de baixo. Hum. Vamos ver. Tem que subir por aí, é? Tá. Já entendi. Então, vamos por aqui. Como eu já falei para vocês, eu já joguei esse jogo antes, tá? Alguns anos atrás. Então, muita coisa eu me lembro, outras não. Então, eu vou ter que ir olhando para relembrar. Aqui. E, também, usando a minha experiência de jogador de Tomb Raider, né, cara? Eu já joguei vários jogos da franquia. Deixa eu me ver aqui. Será que tem alguma coisa por aqui? Ó, tem uma bolachinha recheada ali. Não é uma bolachinha recheada, né, cara? Essa é a brincadeira que eu faço. Aqui. Ó, o bicho está lá embaixo, ó. Tá. Voltamos por aqui. Não, não cai, não cai, não cai. Tá, peraí que eu não entendi aqui onde é que a gente tem que ir. Ou não me lembro. Ah, é para lá. Então, é por aqui mesmo? É, cara. Este é o vale perdido. Por que é o vale perdido? Porque tem os dinossauros, né, cara? É tipo o negócio do parque dos dinossauros lá. Não tinha lá também um negócio de vale perdido? Não, não era um vale perdido. Eu sei lá, cara. Não me lembro. Ah, o jogo que tem o... O bullet time é o Max Panic. Tanto um, dois ou três. Qualquer um deles. É, o Max Panic inseriu esse negócio de bullet time, de ficar essa câmera lenta e daí a gente tem um tempo para executar uma ação específica. Eu acho que aqui para cima ela não sobe. Para lá não tinha mais nada. Tem umas plataformas lá, mas... Acho que não dá para ir lá, não. Não, não dá para ir lá. Vamos por aqui, ó. Aí... Não, 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 não. Pulei errado. Droga. Pulei errado, cara. Era shift e eu apertei barra de espaço. O meu problema é o seguinte, cara. Eu estou jogando muito jogo. Muito jogo ao menos tempo. E daí, às vezes, eu acabo confundindo os controles. Às vezes eu faço umas burradas assim. E não é só nesse jogo. Porque é uma misturada de controle na minha cabeça que não tem fundamento, cara. Então, às vezes, vai acontecer isso. E eu tenho que ter paciência para contornar o negócio de novo. Mas não tem problema. Isso aqui é rapidinho, ó. Lá era shift que tinha que apertar. Eu apertei barra de espaço. A barra de espaço salta. Jamais poderia ter apertado a barra de espaço. Uma desatenção. E aí, para complicar mais a situação ainda. É que eu tenho que estar narrando o jogo, né. Então, aí, imagina. Eu já estou com os controles tudo misturado na minha cabeça. De todos os jogos que eu estou fazendo sério. E mais a atenção dividida por estar narrando o jogo ao mesmo tempo. Que também é dividida com... Eu tenho que estar com o ouvido nos vizinhos. Para ver se não vai ter barulho, né. Para sair no vídeo. Aí, dá nisso, né, cara. Mas tudo bem. Já estamos aqui de novo. Aqui. Agora salta para lá. Agora sim, minha filha. Agora sim, minha filha. Agora vamos para lá. Vamos lá, era macaca. Essa mulher não é uma pessoa. É uma verdadeira macaca. Tá. E agora salta para trás. Salta para trás. Não, vai cair. Ó. Tá. Agora nós estamos aqui numa ponte. Aparentemente o caminho é esse. Tem um negócio ali, ó. Tá, agora tem uma rampinha que escorrega. E depois tem um poste. Tá, então vamos. Tá, daqui eu vou aonde? Para cima? Ok. É aqui para cima. Vamos aqui para cima, então. Vamos ver onde é que esse caminho está nos levando. Lembrando, é claro, que eu tenho que voltar lá naquelas engrenagens para eu botar a engrenagem, né? Eu acho que eu já sei onde isso volta. Lembra que quando tinha aquelas rampas lá do outro episódio, que tinha uma caverna que eu falei. Ah, aquela caverna é alta. Não dá para ir. Provável. Tá, aqui eu tenho dois lugares para ir. Que aquilo provavelmente era a volta. Então, a gente deve voltar por lá. E até mesmo porque... Ah, aqui eu estou naquela parte alta. Onde eu enfrentei os velociraptores, né? Então, vamos descer aqui. Porque aqui deve ter itens. Vamos descer aqui. Será que vai ter bicho aqui? Não, ó. Tem item lá. Eu vou... Eu vou... Eu acho que eu vou usar... Deixa eu ver uma coisa. Como é que eu estou de... Eu tenho seis desses. Eu vou usar um pequeno. Só para carregar a minha vida. Porque vai que eu caio aí de um lugar alto. Aí... Pega essa munição aí que eu não tenho arma. Oh, tem coisa aqui. Eu ia entrar aqui para ver se tinha uma caverninha. De repente... Apareceu um item aqui que eu nem sei o que é. Não é arma. Não, teria dado uma... Uma mensagem se fosse arma. Tem mais alguma coisa por aqui? Opa, tem aqui. Opa, um kit grande. Ok. Muito obrigado. Vamos ver nas outras cavernas. Ah, aquela ali é a ponte. Aquela. Tem mais coisa por aqui? Agora eu vou querer checar as cavernas. Oh, tem mais coisa. Olha aqui. Um kit pequeno, cara. É sempre bom a gente dar uma boa olhada. Nesse jogo, né? Aqui é o quê? Ah, aqui é onde eu estava. Porque eu não podia subir para cá direto. Para escapar do Tiranossauro, né? Tinha que enfrentar ele para fazer aquele esquema lá. Se eu descer aqui, eu vou ter que fazer toda a volta por lá de novo. E ali por cima. Então não é uma boa ideia, né? Tá, agora vamos voltar aquele caminho para subir por lá. Vamos subir aqui. Por que não dá? Vamos subir nessa pedra? Ah, ok. Tá, e agora? Aquela... Acho que ali ela não se agarra. Tem que se agarrar no lado. Então tem que pular meio diagonal aqui. Uh! Deu na pontinha. Mas deu. Tá valendo. Ó! Pá de gracinha, Lara. A Lara e suas gracinhas. Ó! Vai! Pra que isso, hein? Ó! É ginástica olímpica. Aqui está a ponte, né? Tá, mas essa ponte é confiável. Acho que essa ponte não arrebenta. Porque se arrebentasse, não tinha como eu pular para o outro lado. Ia ficar muito grande a distância. Então vamos com tudo. Não! Ó! Tá, deu. Agora chega dessa garacinha. Ó, tem uns pássaros ali. E aqui... Ó, outro kit grande. Beleza. Ok. Tá aí agora por onde que é? Por ali? Não, não dá para ir por aqui. É muito alto. Deixa eu ver. Passei por alguma coisa que eu não vi. Ah, ali. Ok. Por aqui, então. Larga aqui. Vamos, Larita. Vamos que eu quero terminar essa fase hoje, cara. Eu vou até terminar a fase. Eu acho que essa fase termina embaixo daquela cachoeira. Se não me falha a memória. Porque lembrem que eu falei, né? Que a gente tinha que fechar a cachoeira lá com aquele... Eu sempre penso que esses bichos aí são aqueles morcegos. Tá. Agora nós temos uma plataforma do lado de lá e tem um negócio que escorrega para outro negócio que escorrega. Para depois se segurar naquelas coisas. Ah, agora eu me lembrei uma coisa aqui. Essa rampa... Se vocês olharem bem essa rampa aqui, ó. Está bem na ponta das armas dela ali, ó. Ela vai ali e ela está meio deslocada daquela... Daquela haste lá. Quando a gente escorrega por aquela rampa, tem que ir para a direita. Escorregar indo para a direita. Porque senão a gente erra o negócio lá. Vou tentar fazer. Não, 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 não. Eu queria ir... Tá. Tudo bem. Tudo bem. Agora vocês vão entender por quê. Porque eu pulei errado. Eu queria pular lá no outro negócio. Porque eu acho que ali tem uma relíquia. E daí eu acabei pulando errado. E... E fui direto na rampa. Não era para fazer isso. Não era para fazer isso, dona Lara. Assim a senhora está alongando o vídeo. Não é para a senhora alongar o vídeo. Porque depois eu levo... Quatro horas para renderizar o vídeo. Pula aí direitinho. Agora vamos por aqui. A Lara, ela gosta de alongar o vídeo. Já notei isso. Porque eu tento fazer os negócios aqui certinho e ela fica falhando. E não sou eu que falho. É ela. Ela. A culpa é toda dessa mulher aí. Dessa inglesa maluca. Ah, tá. Agora deixa eu me pensar. Eu quero pular lá para o outro lado, tá? Não pula na rampa. Aí, agora sim. Agora chegamos a um consenso. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai descer aqui, cara. Aqui e aqui. Cuidado que tem um buraco aí. Que drum. O quê? Onde é que está o negócio que eu não estou vendo? Não tem negócio aqui, cara. Deu um barulhinho, mas não tem negócio. Sacanagem, hein? Ah, que bonito. Jogo buga. E eu me ferro. Perco tempo para fazer isso aqui. E não tenho a relíquia para pegar. Muito bom. Tá, vamos fazer a volta de novo e depois vamos na rampa. E aquela rampa ali agora tem que ser feita no capricho. Porque um errinho ali eu vou cair aqui embaixo de novo. Se eu cair aqui embaixo de novo, eu vou cortar o vídeo. Porque eu não vou subir isso aqui 50 vezes para fazer isso aqui. Certo. Então agora a gente pula mais para cá e foi. Agora vai para o lado. Aí. Viu? Se eu tivesse vindo reto, eu errava esse negócio aqui. Ó, sacanagem aquela relíquia ali, meu. Tá, agora vamos seguir o caminho. Não importa. Aquela ali era só uma relíquia. Aí, vamos. Vamos embora. Pula aí. E agora é por onde? Ah, por aqui, cara. Eu estou cegão dos olhos. Ah, esse caminho aqui é por onde eu entrava no vale. Olha só. Lembra? Ali tinha o negócio que eu escorregava ali. Hum, ok. Agora então. Ah, então isso aqui vai me levar de volta lá para aquelas rampas. Ou não? Não, tem que ser. Porque se não for, o negócio não tem lógica. Tá. Ah, exatamente. Olha aqui, ó. Lembra? Essa caverninha aqui que eu falava que eu estava lá de baixo. E que era muito alta para subir aqui. Era uma volta realmente. Tem uma rampa ali, ó. Como é que a gente acessa essa rampa? Por aqui. Tá, peraí. Deixa eu olhar daqui antes. Porque essas rampas geralmente são complicadas. Tem uma outra beirada embaixo da rampa ali, ó. Bem ali no nariz dela, ó. Tem uma beirada ali que a gente se agarra. Então. Eu salto para lá e depois salto de volta. É, entendi. Tem que ter um olho de gato nesse jogo para ver as beiradas aí. Sai! Aí. Segura! Aí. Agora salta para trás. Ah, mas até aqui dava para ver. Salta para trás aqui. E agora... Agora se larga. Aí. Beleza. Tá. Tudo muito tranquilo até aqui. Ah, agora aqui, ó. Lembra daquelas rampas lá que eu falei que a outra, a de lá, era para voltar? Então é isso que nós vamos fazer agora. Segura aí. Agora vamos voltar na outra. Agora... Ah, tem as beiradas ali, ó. Descendo a rampa, saltando para lá, tem as beiradas. Depois, na direita, tem as outras duas para a gente subir. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Nossa. É um negócio, um salto cego, né? Vamos lá, Larita. Estamos quase lá, minha querida. Agora... Vamos pensar aqui como é que era. Aqui... Aqui escorregava... Aqui escorregava... Ah, tá. É por esses postes aqui. Agora salta lá na rampa. Isso aqui eu tinha feito no outro episódio, né? Salta aqui, salta lá. Escorrega aqui, né? Depois vai por aqui. Desce aqui... Aí, de boas, ó. Não é difícil. Aqui foi onde eu enfrentei o senhor urção. Tá? Então, agora aqui... Nós vamos voltar lá para a cachoeira. Já estou ouvindo o barulhinho dela. E lá estão as engrenagens. Show de bola. É isso mesmo. Tá. Só não entendi a utilidade daquele negócio ali, cara. Daquela haste. Por aqui não dá para voltar. Aquilo ali eu acho que é muito longe para ela pegar. Então, sendo assim... Eu vou me atirar lá embaixo. Chegou a se apavorar, né? Tá, vamos, Larita. Vamos, que nós temos que botar a outra peça da engrenagem, que é lá em cima. Vamos escalar isso aí rapidão. Ó, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês como é confuso o negócio dos controles. Aqui, para ela ir mais rápido, por exemplo, numa escada, a gente pressiona o E. E no Unturned, que eu estou fazendo série também, no primeiro canal, é Shift. É Shift. Se eu pressionar o Shift aqui numa escada, ela se larga. E ela vai cair. Dependendo do lugar, ela morre. Então, eu não posso confundir os comandos do Unturned com os comandos deste aqui, quando eu estiver jogando este. Então, por isso que, às vezes, as coisas se tornam um pouco complexas, né? Porque, às vezes, parece que eu estou comentando o jogo com... Depois de ter gravado o jogo. Mas eu estou... Eu estou jogando... Eu estou... Eu estou comentando enquanto eu jogo. Quer ver? Ó, pulinho, pulinho, pulinho. Então, é... Agora, eu tenho que esperar a plataforma aqui, né? Vamos esperar a plataforma... Aqui, acho que já dá. E vai na outra... Aí. Negócio meio perigoso isso aí. Tá? Agora, botamos isso aqui, que é a última peça. Segura o Alt, dá uma caminhadinha de leve para cá. E... Pressiona o negócio. É, cara. Os Incas já manjavam do negócio da Redstone aqui, né? Então, vocês veem que os caras tinham aqui um todo um sistema automático. A Redstone, para quem não sabe, é coisa do Minecraft, tá? É que eu jogo tanta coisa que... Meu Deus. Ah, eu misturo tudo na minha cabeça. Fechou a represa. E agora temos acesso ali. Ali é o fim da fase. Mas... Mas... Se vocês se lembram do outro episódio, eu fechei um negócio que tinha uma grade. Quer dizer, eu abri uma grade que estava embaixo da água. E não é aqui. Então, tem que ser ali em cima, onde represou a água agora. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. A água está aqui. Então, foi! Nossa, chega a dar um ventinho, né? Então, vamos subir lá, para ver o que... Onde é que a gente vai descobrir aquele esquema. Eu acho que eu me lembro onde é aquilo. Aquilo ali é logo subindo aqui. E a gente já pode entrar na água. A água vai estar em uma correnteza ainda, mas... Dá para a gente nadar por baixo. Tem uma correnteza, mas é só por cima. Onde ficou aquela água passando ali naqueles buracos. E daí a gente pode passar por baixo, sim. Mergulhar, né? Que eu digo. E daí a gente vai ter acesso àquele lugar e aí sim vai estar a relíquia. Aqui, ó. Agora, onde que era isso? Se eu não me engano, é... Aqui, ó. Aqui! E olha só. Achamos o negócio principal da fase. O segredo principal. Olha, é um caneco de chope, cara. Um caneco de chope dos incas. Você encontrou caneca de... É uma caneca mesmo. Caneca de quero. Um recipiente antigo para pôr bebidas. Chope, né? Principalmente para líquidos como xixa fermentada. Pô, os caras vivem tomando essa xixa fermentada aí que eu não sei o que é. Bastante comum nos Andes, essas canecas eram usadas como vasos cerimoniais... Ceriminiais? Cerimoniais. Pelos incas e em importantes celebrações religiosas. Então tá. É. A gurizada tomava um trago... Nas celebrações religiosas. Isso que o cara quer dizer. Beleza. Vamos lá então, Lara. Tá pensativa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora como é que a gente sai dessa água? Agora eu não me lembro como é que a gente sai. Será que é por aqui? Aqui tem uma beiradinha para ela sair. Beleza. Tá. E agora... Vamos dar um mega salto lá para baixo. Foi! Nossa. Ela se assusta, né? Tá. Vamos aqui para a margem lá. Tá, gurizada. Eu acho que então... Agora chegando ali naquela porta é o fim da fase. Eu me lembro disso. Então... Olha. Ficou um negócio meio louco. Parece que é nas dorgas. Olha lá. É um... Um glitch. É por causa da água lá no fundo. Vamos ficar assim então. Tá, gurizada. Então ficamos por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de clicar no gostei. Certo? Que isso ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Um grande abraço a todos.